É, é, bota esse cara no trem, é, bota esse cara no trem, é, 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 vem Uou, 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 uou Eu sei que você também tá parado igual eu, rima nem extintiva É por isso que agora, meu irmão, eu vou acabar com a expectativa Agora que eu vou, eu tenho que falar, só que agora não me improvisado Eu tava fingindo que tava me aposentando, você realmente tava aposentado Tá ligado na improvisação, você se fudeu e já aconteceu E é, bota esse cara no trem que são Sabe, meu irmão, que o bagulhador, que o bagulhador, que você sabe, acontece O bagulhador, meu irmão, que você sabe, verdade, esquece Aí tira, rimando contra mim, você se fudeu Contra o UB, que é tempo e contra o MT perdeu E não se ligar, meu irmão, rimando, eu mando a rima Não é extensa de ego, eu tenho só autoestima Sem vontade, sabe que eu chego fazendo pistole Acho que nessa vida você é fraco, que no kit você não encaixa na base Mas, calma, sabe que eu chego fazendo pistole, então pode pá Você é muito fraco, por isso que hoje não vai me alcançar Pitch de treco, sabe que você é fraco, por isso não vai além Você tava fingindo que tava me aposentado Eu tava me aposentado ganhando o que você não tem Mas, calma, eu acho que você é fraco, por isso que agora você não conflita Sabe que eu tava parado ganhando o que você não tem Porque é título, por isso que eu chego fazendo pistole Você sabe, por isso não manda bem, sabe que você é fraco, que no tempo eu nunca mando bem Sabe que eu faço pistole, por isso que agora nessa rima eu acho que você é meio de levada Já que você quer falar um titio, 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 você não tem um fraco na casa Sabe o que eu chego fazendo, por isso que eu tenho uma travada Sabe que infelizmente eu acho que você não tem um público na batalha Barulho na batalha Barulho na batalha Barulho na batalha do complexo invadindo a cena Tudo que vai e volta Menos a morena Barulho na batalha do complexo invadindo a cena Tudo que vai e volta Menos a morena O beat mudou, você sabe que é sem capô Eu vou fazendo meu freestyle e mudo sua conduta Eu acho que você tava confortável no trap Eu acho que o beat mudou, qual vai ser sua desculpa Mas calma, eu acho que você dá no momento Eu faço pistole, por isso que agora você perde o talento Mas calma, eu acho que você não tá na rede Você tá com sede, por isso que agora eu vim Eu acho que no freestyle você é cego Já que tá com sede, então beba a porra do seu ego Já que você é fraco, querendo fazer o melhor Sabe o que eu chego fazendo, por isso que não é melhor Já que é pra ser o melhor, eu acho que você é fraco sim Eu acho que vai perder pra mim Já que você quer ser melhor Você anda só Vai apanhar tanto que eu vou te chamar de luz e fofo Não, não, cê é cuzão, entendeu? Título de freestyle porque eu não sou stream E aí Nunca se acha buzão, se fudeu, otário Você é da primeira fase, então A nossa batalha Título de freestyle porque eu vou te chamar de luz e fofo